Muito bom, bom, Sempre Feliz, como você já percebeu aí, não é? Tá de cara nova. Talvez você começou a assistir o Sempre Feliz hoje. Falei, bom, não sei se tá novo, porque a primeira vez é muito bem-vindo a seu programa Sempre Feliz. É uma revista eletrônica, é um programa que fala de todos os assuntos e sempre tem uma receita maravilhosa e receitas pra você viver sempre feliz. Porque vai trabalhar todas as áreas da sua vida. Então a gente não faz nada sozinho, né gente? A gente precisa de parceiros, pessoas que nos ajudam. E eu tô recebendo aqui hoje três pessoas maravilhosas, três mulheres lindas. Alessandra e Maria Alice Miranda, porque elas têm um sobrenome só, porque elas são parentes, né? Sogra e Nora, que estão aqui, que bom, né? Exemplo de Ruth e Noemi, de Nora e Sogra, que são amigas. E isso é maravilhoso. Tira aquele mito feio, né, que as pessoas falam aí das sogras. Olha que sogra charmosa. Olha que Nora linda e elegante, não é? Linda e elegante. E boa, e boa Nora. E boa, olha Alice. É importante. E eu recebo também Design de Interiores, que idealizou esse cenário. Magda Gonçalves, que tá sempre aqui com a gente, nos ajudando tanto. Muito obrigada a vocês três, queridas. Eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu essa parceria novamente com a Maria Alice, porque tinha muitos anos, né? Muitos anos, que é verdade. Os primeiros anos, os primeiros anos, os primórdios do Sempre Feliz, que vamos completar 17 anos em agosto, se Deus quiser. Olha como é, passa rápido. Passa rápido mesmo, porque eu não esqueço. Pois é, a gente não esquece também, eu não esqueço sempre do carinho de vocês conosco. Muito obrigada mais uma vez. Viu Maria Alice e Adriana por terem vindo e a... E a Alessandra, desculpa. A Adriana é a filha. É a filha, que tá lá na Suíça. Tá lá na Suíça. Tá lá na Suíça, tá vendo? A gente conheceu um pouquinho da história, até troquei aqui. Mas lembrando que você pode participar com a gente, mandando seu recado, pra 98402975. Se você tá fora de BH, tem um 31. Mandando seu recado aqui pro nosso WhatsApp, que eu vou ler, ouço a pergunta pra elas, se você quiser fazer algumas. Bom, vou começar aqui com a Magda. Magda, você que tá sempre acompanhando a gente, a gente já tá pensando nesse cenário há muito tempo. A gente tava precisando mudar o cenário, já tinha muito tempo, né? A gente sabe que você que assiste televisão, às vezes não entende muito. Mas essas coisas aqui, elas saem, elas voltam, a gente muda, a gente utiliza pra outros programas, né? Então as coisas vão, é claro que igual na casa da gente, né? As coisas vão precisando mudar. Pra ficar, não só ficar bem feito, mas ficar bonito também, né? Que é o que a gente deseja. A gente tá gerando esse cenário há dois anos, né, Magda? Márcia, dois anos gerando esse cenário e, assim, buscando as parcerias. E a Maria Alice Decorações nos recebeu lá com tanto carinho, o Alexandre, Maria Alice, né? Mas é um prazer pra gente, né? Essa parceria com a Rede Super, que é de longa data, né? De longa data, é paixão antiga. É amor antigo, é isso aí. Viva tão bom porque a gente... Maria Alice, você que não é aqui de Belo Horizonte ou da Grande BH, Maria Alice é um nome muito forte nessa área de decoração aqui, porque é a seriedade. A gente sabe que tem um ditado que diz que quem não tem competência não se estabelece, né? Muitas vezes a pessoa se estabelece, mas ela não permanece. Porque a gente vive num país muito complicado, realmente, né? As nossas... Muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. É verdade. E já são 35 anos de loja, né? Já. É, vamos fazer 35 agora em julho. Agora em julho vai fazer 35 anos. E vou fazer uma pergunta pra você. Vamos passar os bastidores daqui a pouquinho. Mário, só vou perguntar aqui pra elas. Maria Alice, como que você começou? Você gostava de imóveis, foi você, a ideia foi sua. Como é que você abriu a primeira loja? Você se lembra? Olha, eu sempre assim, desde garota, gostei de decoração. Sempre tive uma intenção de ter uma loja que pudesse vender coisas bonitas pra decorar as casas, né? Isso sempre foi o meu sonho. Até que eu consegui realizar, abrindo a primeira loja, que é ali na Savasse, na Rua Lagoas. E desde então a gente procurou sempre crescer dentro, assim, das possibilidades. E ultimamente tá o mercado muito complicado, muito difícil, né? Mas a gente lutando pra poder também respeitar os clientes e os profissionais que nos procuram. Com certeza. E estamos sempre abertos, né? Pra negociações, pra palestra, pra conversas, pra apoio dos profissionais. E agora eu falo que eu tô sumindo e ela está sumindo. A Alessandra está sumindo. Ela está sumindo, porque eu já tô querendo me aposentar. Mas fica só no querendo. Mas fica só no querendo. Ela não dá conta, né, Alessandra? Não dá conta. Isso que eu ia falar. Não acho que ela dá conta. Não dá, não. Lá na loja, né, Márcio? O dia que a gente teve lá na loja, ela não para. A gente olha pra Maria Alice e a gente vê vida. Ela não para. Não, não para. Sobe dessa escada, sobe dessa escada, né? E essa vida, essa energia. É, o bom me mantém. Isso me mantém. Eu falo que eu sou igual, tem aquelas lâmpadas, tipo lanterninha que você tem que fazer assim pra poder ela acender. Eu sou assim. O trabalho vai te acender. Na minha agitação. É verdade. Eu não consigo. Eu não consigo ficar presa dentro do escritório, nada não. Eu gosto de participar de tudo. É isso aí. Igual o Lhazar, meu marido. Uma vez a Mariana, pequenininha, ia lá, a gente ia lá de vez em quando na empresa e ele nunca tá num lugar. Ele tem uma sala, mas ela nem sabia que ele tinha uma sala. E um dia ela perguntou pra mim, assim, mamãe, o que o papai faz aqui? E ela na escola tem a questão de disciplinário, o que é pra lá e pra cá. Eu falei assim, olha filha, papai, papai é o dono, tá aqui. Dono? Ela ficou tão abismada com aquilo, né? Eu falei, é, papai é dono. Papai é dono? Eu falei, o que você pensou que ele fosse? Não sei, um disciplinário. Porque ele anda o tempo todo, a gente chega lá, não conta, tem que chamar. Cadê o Lhazar? Então, onde que ele tá? Acha ele. Ele não consegue. A sala dele é a mais bagunçada. Agora tá melhorzinha, né? Mas era a sala que não tinha ar-condicionado e ele não fica também, né? E essa energia, ela contagia todo mundo. Todo mundo que tá trabalhando. Eu não paro. Não é? Não para. Então, você acha que ela não vai dar conta. Agora, o bom é o seguinte, você tira a responsabilidade, vai sair o dia que você quer, vai a hora que você quer, né? Vai passear, vai supervisionar assim, discretamente, né, Alessandra? Não vai nada, ela fica lá direto. Ela não consegue sair, não. Não, mas é o que eu falo. O meu negócio agora é esse, eu sumi e ela sumiu. Ela tá treinando, vamos lá, né? Pelo menos com as palavras ela tá treinando. Pelo menos ela tá treinando, né? Bom, vamos ver um VT agora dos bastidores, então, porque você vê tudo bonito, mas tem um trabalho muito árduo por trás pra chegar a esse ponto. Vamos ver. Ei, você que nos acompanha desde 2002, nós temos um presente. O Sempre Feliz está de cenário novo. E é claro que a gente vai te mostrar um pouquinho de como foram esses dias intensos de mudança. Nessa etapa, a gente tem que fazer tudo com muito detalhe, muita atenção, com muito carinho, pra ficar tudo especial pra vocês. A mudança, ela traz mais motivação, mais alegria, mais energia, né? Então, eu acho que isso vai ser bom pro momento que a gente tá vivendo, de uma nova direção, de produzir mais conteúdo, conteúdo diferenciado, com mais qualidade. Então, eu acho que essa troca de cenário vai trazer essa energia pra equipe, pra apresentação, vai ajudar o programa a conseguir novas parcerias, né? Porque o belo, ele enche o nosso olhar. Então, eu acho que é super importante a gente ter um ambiente bacana pra apresentar o nosso trabalho, o nosso produto. Eu acho que é legal pro telespectador também, porque os nossos telespectadores, eles são fiéis. Geralmente, são pessoas que nos acompanham há muitos anos. Então, essa mudança, eu acho que eles vão se sentir como se fosse na casa deles, sabe? Ah, quando você muda uma sala, muda um quarto, as pessoas ficam querendo mostrar, ficam querendo ver, participar do que tá acontecendo, interagir mais. Então, eu acho que a gente vai aproximar ainda mais do nosso público. Tudo isso foi feito com muito carinho pra você se sentir ainda mais próximo da gente. E você, Márcia, gostou da mudança? Gostei, Letícia, gostei da mudança. Mudar é muito bom, né? Mudar é uma delícia. Principalmente mudar pra melhor. Traz, como a Bárbara disse ali, né? Um renovo, mais alegria, mais energia. E a gente fica mais motivado, né? Quando você fica naquela rotina, naquela mesmice, aquela coisa. Parece que você aperta um piloto automático, né? Quando muda, você é, opa, eu tenho que dar um up também, né? Eu tenho que mudar, vida nova. E lembrando também, Márcia, que a gente ainda vai ter mais coisa nova no cenário. Verdade. A gente ainda vai acrescentar mais coisas. É, a gente sempre tem adaptações, né? A gente põe no ar, vê o que funciona. A televisão é assim, a gente aqui não fica fingindo, não. A gente fala a verdade, né? Ah, isso aqui não funcionou bem. Não, isso aqui vai funcionar melhor. Essa cor, isso, a gente vai ao longo do, né? Vendo, às vezes, trocando pneu com carro andando, como a gente diz às vezes, né? Mas projeto de decoração é assim mesmo, porque eu sempre digo, papel aceita tudo. E na hora que, de colocar aí... Da execução do projeto, acontecem as mudanças, né? Que não combinam, né? Que não combinam, às vezes não dá certo. Exatamente. Espaço, né? Exatamente, espaço, tudo. Bom, Maria Alice, eu tava falando, eu quero fazer um parêntese aqui pra falar que quando a gente... Ana Paula Mourinho, mandar um beijo pra Ana Paula Mourinho, que fez essa negociação com o Alexandre, né? Que conseguiu essa parceria novamente depois de tantos anos. Ana Paula não tá aqui mais com a gente na Rede Super, mas amamos a Ana, reconhecemos o trabalho maravilhoso que ela faz também, que ela fez. E assim que a gente tava, na época que a gente tava conversando, minha mãe tá assim, tô precisando tanto comprar um sofá novo, vou lá na Maria Alice. Fomos lá na loja do Minas Casa e eu quero falar da minha mãe porque hoje é aniversário dela, essa maravilhosa, não sei se tá assistindo, porque deve estar lá, né? Esperando os irmãos chegarem pra festa. Mãe, te amo, vou mandar muitos beijos ao longo do programa pra você. Essa estreia também é dedicada à minha telespectadora fiel das 6 horas. Então eu tenho que ligar a televisão pra começar o seu programa. Mãe, te amo, mulher maravilhosa e tá lá com o sofá novo pra receber os irmãos do aniversário. Ai, que bom, muito obrigada pelo prestígio. É, pelo prestígio. Bom, Alessandra, como é que você tá vendo isso? Você sempre participou, né? Mesmo que não tão... Acida, né? Acida como Maria Alice tá te convidindo, né? Tá convidindo agora. Mas como que você vê? Você tá, acredito, a gente tava brincando, né? Mas falando sério, você tá realmente assumindo a direção da Maria Alice Decorações? Ou você ainda não acredita que ela vai deixar esse comando nas suas mãos? Ó, eu acho que deixar ela não deixa, não. Né? Eu tô entrando pra agregar. A gente se dá super bem, né? Troca muitas ideias. Então, eu tô entrando pra agregar. Não acho que ela vai sair, não. Que bom. Mas é bom que você vai continuar aprendendo muito, né? Com ela. Mas pelo menos, igual você falou, eu não tenho que ficar naquela responsabilidade, né? Agora eu tô passando, que é ela e o marido. Sim. Que estão no comando. Então, eu vou... Sou colaboradora hoje. Que ótimo. Do mesmo jeito que ela tá saindo devagarzinho, eu tô entrando devagarzinho. Devagarzinho, mesmo ritmo. As dominam, né? Algumas áreas, né? Que a gente domina mais. Qual é a área que você gosta mais? É, eu tô na área de marketing. Ah, que bom. Marketing e relacionamento. Que ótimo. Então, essa produção de eventos na loja, né? O relacionamento com os profissionais, arquitetos, decoradores. É uma delícia, né? É muito bom. É essa área que eu gostaria também. E a gente conhece muita gente, né? Eu venho da engenharia, porque minha formação... Eu sou engenheira civil e fiz curso de decoração também. Então, conheço muita gente. É verdade. Então, isso facilita bastante. É, com certeza. Mas, Maria Alice, é muita paixão pra poder deixar de uma vez, não é? Deixar aos poucos. Olha, mas eu nunca fui muito de aparecer. Eu sempre gostei dos pastidores. Então, é cuidando da fábrica lá, do depósito, diretamente com os profissionais e fornecedores e clientes. Eu deixo mais agora por conta da Alessandra. Que bom. Lembrando só uma coisa também, como você disse antes, Maria Alice, que vocês são muito abertos a negociações. São realmente muito abertos, né? Magda, fomos lá na loja escolher aqui os móveis pro cenário. Então, esse sofá, ele não era exatamente assim. Quer dizer, ele tinha... Não, mas a gente faz pra vocês. Tudo sob medida. Sob medida. Não, a gente faz pra vocês. Então, isso é muito bom, essa maleabilidade. Exato. De você poder conversar. Também a negociação na hora do pagamento, né? Igual a minha mãe foi lá e negociou. Não, eu só posso pagar assim, de tantas vezes. Eu só posso... Quanto que é à vista o valor? Então, hoje em dia, a gente precisa de ter parceiros dessa forma. Parceiros, eu tô falando, não é aqui, não. Você na sua casa, quando você vai mudar alguma coisa, a pessoa se torna um parceiro seu, porque tem que colaborar pra que as coisas aconteçam. Porque tá tudo muito difícil pra todo mundo, né? Então, você precisa ter essa flexibilidade. Flexibilidade, isso mesmo. E isso nós sempre tivemos. Que bom. E a gente é testemunha disso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.